Música No período do primeiro disco para o segundo, existia um exercício de liberdade muito grande no grupo. Através dele, todo mundo teve toda a liberdade de poder introduzir e poder ampliar os sets percussivos. Eu comecei com esses três sets, com esses três surdos no set, que é 14, 13 e 12, e depois fui crescendo, crescendo, por último vem entrando os pads eletrônicos já, a introdução, e aqui eu fiz uma sequência de afinação nesses sets, porque ele até é visto pelo grupo como um complemento melódico, é pelas afinações que ele segue, eles têm a batida do... Então ele segue uma regra de afinação, não é regra de ouvido também, nada acadêmico. E aí já nesse processo do segundo disco para o terceiro, a gente com a mesma liberdade começou a introduzir os pratos, uso pratos nacionais, uso um kit nacional também do Luthier, uso pratos Orion, uso os eletrônicos da Holland, e desse segundo disco agora para o terceiro, a gente já começa a trabalhar de uma maneira diferente os ritmos, as células ritmos desse set, porque do primeiro para o segundo, eles foram entrando de uma maneira mais pesada, tocando mais rápido, né, e mais contínuo. E desse segundo para cá, através da quantidade, você começa a ter mais recurso, né, então a gente está começando a fazer as coisas mais compassadas, com os agudos e graves, né, aí você começa a ter uma dinâmica de timbre interessante, assim, um panorâmico, né, o agudo e o grave. Aí tem os tons para fazer a melodia junto com os violões e tudo, aí dessa maneira, o terceiro disco já é um trabalho totalmente diferente do segundo e do primeiro, assim. É uma linha que a gente segue, né, é uma linha de fazer discos do mesmo estilo, ou seja, são discos sempre uns diferentes dos outros. E aí E aí E aí Música Música